A ação do programa Mulher Segura Paraná foi realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco com uma tarde repleta de palestras abordando a atuação dos diversos órgãos da Rede de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência A delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Pato Branco, Keila Mafiolete, foi uma das palestrantes Ela falou sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher Não só em Pato Branco, mas também em todos os outros municípios É um cenário preocupante, pois os casos de violência doméstica e familiar aumentam cada vez mais Então é necessária uma atuação cada vez mais pesada dos órgãos de segurança pública e da assistência social para que se diminuam esses casos de violência e principalmente para que se dê o atendimento necessário às vítimas A delegada enfatizou a importância da denúncia por parte das mulheres vítimas de violência Mais do que nunca é essencial a atividade da vítima, a busca da vítima pelos órgãos de proteção A denúncia em si, para que ela rompa esse ciclo e para que ela se liberte da violência A ação foi uma iniciativa conjunta dos órgãos de segurança pública, como a Polícia Civil e Militar e representantes de órgãos municipais, como a Secretaria de Assistência Social e a Procuradoria da Mulher Contando também com a colaboração da Defensoria Pública do Estado do Paraná Tassila Pereira Escolar, o aspirante da Polícia Militar, abordou os diferentes tipos de violência enfrentado pelas mulheres em sua apresentação Eu abordei ali dentro do tema os tipos de violência doméstica, como funciona o ciclo da violência doméstica Porque muitas vezes a mulher não consegue largar do seu agressor mesmo após sofrer uma violência E também sobre o atendimento que a Polícia Militar oferece para essas vítimas Além do atendimento na situação de emergência, através da ligação 190, que as equipes policiais militares prestam No atendimento, muitas vezes prendendo em flagrante o indivíduo, o agressor As equipes policiais também prestam um atendimento posterior a essa situação Então as equipes realizam visitas comunitárias para verificar como anda a situação da vítima Como anda a situação dos seus dependentes, dos seus filhos Orienta as vítimas quanto aos serviços disponíveis no município Aqui no município de Pato Branco temos diversos órgãos na rede de enfrentamento a esse crime de violência doméstica Então temos diversos cursos profissionalizantes para as mulheres Diversos apoios de estudo para os filhos dela Então esse foi o tema proposto hoje